Esse é o que é lá! Vamos que vamos! Fala, pedal! Aí sim! Diga lá essa força! Dá o limite de marcha! Aí pessoal de Santos, São Vicente, acho que tem alguns de Guarujá também. Visitando São Paulo e agora especificamente o Instituto Butantan, aqui na USP. Nossa! Olha só que turma bacana, hein? Três ônibus cheios de cicloturistas. Fiquem tranquilas, nós não vamos deixar ninguém pra trás, hein? Aí! Diga! Vamos lá! O Tantan vos espera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bem! Uhul! Só veio gente bonita! Os pequenos ficaram tudo lá em Santos! Muito bom, valeu! Vamos, 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 vamos pedalar, força na perninha, yellow bike, opa, valeu, vamos, 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 aqui nasce bicicleta assim, no mar, muito bem, força nas perninhas, vamos, 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 força nas perninhas, vamos, 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 força nas perninhas, é uma descida, é uma tecidinha, é que vocês estão do lado errado, força, olha que beleza, parou, muito bem, Santista, Último dia da... Feira, na minha opinião, a feira foi um sucesso, no que diz respeito ao público, hoje é o dia mais lotado, assim, muita gente mesmo, eu tô num corredor de fora pra poder andar, mas se dá uma... Uma olhada, o negócio é... tá forte, muita gente... Agora eu vou aqui pelo meio, só pra vocês terem uma ideia, é gente pra caramba! Aqui o pessoal de Santos, muito perigoso... Gente, presta atenção no grupo, que eu vou passar pra vocês alguns lugares que vocês têm que visitar... Eu vou mandar no grupo... Fichinha da cerveja, fechou... Ó, aqui, antes de chegar, quando chegar no final, tem a última rua, a última rua, você virando, tem... Pedal bar... Tem degustação de barrinha, sem açúcar, passa lá pra ver... E no Aode, tem foto que vale bicicleta, vai lá fazer a foto que vale uma bicicleta, vai ser sorteada amanhã... A gente se fala... Não, quem vai fotografar é o pessoal de lá... O que é, gente? Muito legal, muito legal, muito bom... Olha aí, o pessoal da Aode, super gente fina comigo, fiquei muito satisfeito... Eles terem me emprestado a bicicleta, todo mundo que experimentou a bicicleta gostou... Muito boa, muito boa mesmo... E o meu test drive não foi uma voltinha não, eu andei quase 60km com ela... A bicicleta é boa... Bom, chega por hoje... Vamos pegar! Vamos pegar!